Israel, uma jornada íntima na Terra Santa, o único lugar onde você pode literalmente seguir os passos de Jesus com a Bíblia como seu guia. A jornada iniciou aqui em Nazaré, quando um anjo veio a Maria dizendo, Achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um Filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Realizando a profecia bíblica, Jesus nasceu em Belém, perto de Jerusalém. Os primeiros a ouvir a notícia foram os pastores locais, aos quais as rostes dos céus apareceram dizendo, Hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Tendo crescido em sabedoria e espírito, Jesus foi batizado por João, no Rio Jordão. Eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Após, Jesus iniciou o ministério que transformaria o mundo. Hoje, a moderna Israel também está se transformando, realizando outra velha profecia. Florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. E está florescendo não apenas com o fruto da terra. Apoiadas por avançada pesquisa científica e médica, as indústrias de high-tech e biotech de Israel ajudam a fazer do mundo um melhor lugar para se viver. Na Galileia, Jesus fez seus grandes milagres e formou seus primeiros discípulos. No Monte das Beltitudes, os discípulos perguntaram a Jesus como oraram, E essas palavras soaram pela primeira vez, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando chegou sua hora, Jesus viajou para Jerusalém. Entrando na cidade como um salvador, Aqui Jesus morreu na cruz pelos pecados do mundo, Apenas para renascer em triunfo como prometido. Hoje, Jerusalém também está renascendo, Como a capital da moderna Israel democrática. Com os direitos religiosos de todas as crenças protegidos através da terra, Milhares de cristãos vêm a Israel cada ano para celebrar livremente a vida, A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Venha, visite sua terra. Torne reais as palavras do Salmo. Pararam os nossos pés junto às tuas portas. Ó Jerusalém, como fizeram seus pés há dois mil anos. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo.